Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Novinha vou dar o papo, ver se tu pega a visão Eu comi a sua chota, na má fé, má intenção Meu bonde é traiçoeiro, meu bonde só te usou Explodiu a sua chota, falando que era amor Paulinho que te usou, DJ Ruivo que te usou Explodiu a sua chota, falando que era amor Só pra tu ficar ciente da minha má intenção Pode ir ficando de quatro, que eu já tô com o pau durão Paulinho que te usou, DJ Ruivo que te usou Explodiu a sua chota, falando que era amor Ô, novinha me desculpa, não foi minha intenção Só queria ver tu sentando com esse seu rapetão Tchau, tchau, tucu tchau Aqui é o MC Paulinho, J.A. Aí, novinho, famoso, explodidor de chota, tá? Novinha vou dar o papo, ver se tu pega a visão Eu comi a sua chota, na má fé, má intenção Meu bonde é traiçoeiro, meu bonde só te usou Explodiu a sua chota, falando que era amor Paulinho que te usou, DJ Ruivo que te usou Explodiu a sua chota, falando que era amor Só pra tu ficar ciente da minha má intenção Pode ir ficando de quatro, que eu já tô com o pau durão Paulinho que te usou, DJ Ruivo que te usou Explodiu a sua chota, falando que era amor Ô, novinha me desculpa, não foi minha intenção Só queria ver tu sentando com esse seu rapetão Aqui é o MC Paulinho, J.A. Aí, novinho, famoso, explodidor de chota, tá? On!